Bom, o que foi? Ontem eu não bebi nada, viu? Hoje também, nada, nada, nada absolutamente. Agora, se nós sair daqui hoje, se Deus quiser, nós vamos sair, não vai ou não? Amanhã. Não sei o que é isso. Por quê? Mas é sair daqui, eu vou te falar, hein? A cerveja lá é tudo de meio litro. Então nós vamos tomar cerveja até que dá. Até que dá mesmo. É mesmo? Vai tomar uma? Amanhã. Amanhã? Hoje não. Só se o homem vir aí quando é oito horas, oito e meia, nove horas nós estamos em casa. Aí é diferente. Aí você vai. Aí você vai. Rapaz, você não acha que tem que esperar um pouco? Hein? Esperar? Esperar melhorar pra tomar? Ou não? Não. Se esperar melhorar é pior. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento.